Ser motorista de caminhão é muito mais que uma profissão, é um estilo de vida. E para se adaptar, mais do que seguir o coração, é preciso seguir algumas regras. Mercedes-Benz apresenta Mandamentos do Caminhoneiro. Pela primeira vez, vamos dar voz a mandamentos que existem desde sempre, mas que nunca foram ditos antes. Mandamentos que não foram escritos em pedra, mas transformados em obras de arte. Inspiradas na dedicação, suor e amor de cada caminhoneiro. Vamos dar vida ao que está escondido nas estradas. A fé. O respeito. O companheirismo. A liberdade. O valor. O amor. E a lealdade. Seguirás pelo tapetão até que a vida vos separe. Aí vocês pegaram de surpresa mesmo. Pretendo rodar no tapetão preto até Deus me permitir e me der forças para continuar seguindo o sonho de criança. Isso aqui é de todos os irmãos da estrada. As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve.